Amigos e amigas, webs e espectadoras do nosso programa Homem Quase Perfeito. Todos nós, seres humanos, procuramos a perfeição. Procuramos a perfeição porque queremos melhorar, queremos aprender. O ser humano está constantemente aprendendo, exatamente isso. E aí a gente procura a perfeição, só que a perfeição não existe. O que existe é essa relação de amor quase perfeita, exatamente isso. Só que como os opostos se atraem e as afinidades são muito importantes, Eu, hoje, eu gostaria de até falar sobre um e-mail dessa amiga, webs e espectadoras, que me contou a sua história. Eu achei a sua história, Lúcia, maravilhosa. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Ser perfeito não dá. Nós somos quase perfeitos. Veja, a partir do momento que você se dar mais valor, exatamente isso. Você tem que se valorizar mais como mulher, como profissional, como mãe. Porque os homens procuram essa mulher quase perfeita. E essa mulher quase perfeita não existe. E a mulher, hoje, é mãe, é dona de casa, é esposa, é tudo. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, é filtrar o que nos faz feliz. E pronto. Deixa o perfeccionismo de lado, porque o perfeccionismo de lado, ele gera neuroses. E neuroses não é saudável. Nós vamos procurar fazer as coisas da melhor maneira possível, mas sem exigir a perfeição. Até porque a perfeição está nas flores, na natureza, na obra de arte de Deus, que foi a obra de arte mais perfeita, foi que Deus fez, que foi a natureza. Um exemplo é a mais bela das flores. A mais bela das flores é a rosa. O mais belo perfume da natureza é o jasmin. Então, procure se perfumar muito e dizer jasmin. Procure tomar banhos de cachoeira e colocar gotas de jasmin na água e se banhar. Vai acalmar você. Vai ficar, sabe? Você vai ficar mais pra si. E deixa a perfeição de lado, não fica exigindo as coisas do seu marido. Deixa ele seguir o percurso dele. Deixa ele viver a vida dele. E você vive a sua. Só que vocês compartilham a mesma família. Então, vocês têm que procurar um ou outro, se respeitar, se admirar. E quase perfeito não existe. Então, nós temos que ficar perto de pessoas que nos compreendam. Como é que você pode melhorar essa relação? É fazendo exatamente o que eu estou te dizendo. Faça coisas diferentes, novas. Inova. Sai da rotina. Prepara um jantar maravilhoso. Surpreenda seu marido com um corte de cabelo diferente, com uma roupa diferente, com uma lingerie diferente. Então, bom, vocês estão perguntando como é que a gente faz para adquirir a linha de produtos, uma relação de amor quase perfeita. Vocês já sabem, através do e-mail. Escritora Leda Prado, arroba gmail.com Como você pode também para o outro e-mail. Beleza Autoestima, arroba gmail.com Mande seu, faça seu pedido. As peças estão no Facebook. E a gente entrega aí para você, rapidinho e com todo conforto.